Eita caralho, rei tá de drama Isso é batalha do Norte que minha favela ama Eita caralho, rei tá de drama Pô, 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 não é caralho Eita caralho, eita caralho, eita caralho Pô, 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 já Calma, mano, cê sabe que eu chego rimando agora sem tomar em golpe Calma que agora você vai perder na batalha do Norte Pega a visão, você é o Yoga Só que agora é pintura rumpestre, você é Yoda Eu sou Yoda, por prazer, eu sou seu mestre Você não mestre, por isso que agora cê sabe no dom Porque o mestre do emice e yoga no desenho era o mestre Camon Só que você não sabia que de nada Porque sua rima agora é um lixo Realmente arte rumpestre do século XXI Chamo ela de bicho Ele falou de mestre Camon Só que agora não é inteligente Cê é mestre Camon, é o mestre Kumon Matando um era em dois idiomas diferentes É melhor cê pegar, tá ligado que eu vou Voltar, cada rima de verdade você analisa Isso é flow de verdade, então tê já copia Não é flow, esse flow é tão limitado Tão forçado, por isso que essa parada Esse é o Gael, fala dois idiomas Rima em português e gaga-guejada Agora eu tenho dor Te via na internet pensava que cê rimava bem melhor Gaga-gaga-guejada Você tá ligado que agora na verdade é o que resta É que na batalha eu sou o Gaguinho que tá te esperando com a doida na floresta Você tá ligado e clanda Olha a onda, te batei, ô perna longa Ele é perna longa, mas contou mentira Por isso que agora cê tá iludido Ele é o Gaguinho, cês querem pernil Alguém tá servido Sinceramente, você aqui rimou mal Realmente, cê é Gaguinho, cê é porco Na minha mesa de Natal Barulho pra batalha Vamos pedir mais uma vez Barulho pra batalha Gratidão Isso mesmo Oi, 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 oi Oi, opção não Ei, por onde é que finalizou a família? Quem finalizou foi a minha direita, meu Manioga Quem acha que ele merece o primeiro round Faz barulho Diferentemente, quem acha que deu o Gaguinho A minha esquerda, faça barulho Muito obrigado Isso mesmo, aguazinha Ok Levanta a mão, levanta a mão Vai machar ou vai morrer Vai machar ou vai machar Vai machar ou vai morrer Vai machar ou vai morrer Vai machar ou vai machar Eu quero ver, eu quero ver Sonja Primeiro round Go, 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 go Salimão Go, 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 go Essa sua experiência Ok, ok Tá servindo Ei Me saem 3, 2, 1 Sobe pro gaguinho Perdendo passinho que yoga Chega mostrando que esse é o menino Já que você é o gaguinho Aqui na disciplina Cê tem a 12 sem bala É tipo um MC sem rima MC sem rima Eu atrapalho, cê negadinho, cê é papalegas, pois vai correr pra caralho Hoje vai sair correndo, na minha frente cê perdeu e depois vai sair tremer Eu corro mesmo, mas esse cara tá invicto em direção ao sonho e você correndo em círculos Eu acho isso nervoso, o seu ciclo é horroroso, não, é ciclo vicioso Você tá correndo, tá sem sentir um ponte, você fugiu da rima, eu quero ver fudir da Então melhor você correr a parada, porque sozinho e seu detalhe tá largado Eu fugi da cote, tava no PM aqui nessa visão, o PM me enquadrou, quis até cheirar minha mão Eu fugi da cote porque eu tava na ironia, eu falei no soladão, calma, eu só faço poesia Você faz poesia, mas quando você rima, você mistura ela pra hipocrisia Sua poesia não é nada no talento, poesia construída é nada sem o sentimento Vão pra batalha, família Não passou, caralho Como ninguém se manifestou, vou puxar aqui a votação Fui lá desde quem finalizou, quem finalizou foi o esquerdo meu mano, Gael Quem acha que ele merece o terceiro round, faz barulho, ó Diferentemente que acho que deu yoga na próxima fase de 2x0, faça barulho, ó Só pra confirmar, família, barulho pra Gael Barulho pra yoga Yoga, próxima fase Tchau